E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Mage Pessoal, vocês estão preparados pra dar uma espiada no futuro, num vislumbre do futuro do mundo dos games, cara? Pois é, cara. O que a gente vai ver aqui agora é uma gameplay rodando diretamente no Playstation 5 E mais do que isso, a gente tem aí o anúncio oficial do novo motor gráfico da Unreal Engine Que atualmente é chamado de Unreal Engine 4 e agora é Unreal Engine 5 pra acompanhar a nova geração aí Então a gente vai ver demonstrações de gráficos aqui absurdas, tecnologias que estão fora da compreensão desse humilde ser que vos fala Vai ser um vídeo, cara, pra você se deleitar em tanta tecnologia, principalmente se você gosta de coisas relacionadas a desenvolvimento de games Você vai amar esse vídeo, então você precisa prestar atenção, não pula o vídeo, cada segundo do vídeo vai importar muito A gente vai ver gameplay, a gente vai ver muitas tecnologias Eu vou parando o vídeo, se vocês quiserem assistir o vídeo sozinho por vocês Eu vou deixar o link na descrição do vídeo original, mas aqui a gente vai parando e vai lendo as coisas, tá? Só vamos Mano, tô muito empolgado Eu já vi parte do trailer, parte das coisas Até pra ter condições de explicar pra você melhor as coisas, tá? Olá, eu sou o Brian Karras Olá, eu sou o diretor técnico de gráficos, o Brian Karras Técnico de gráficos aqui no Epic Games Olá, eu sou o Jérô Plato, art... Sou o diretor de projetos especiais do Jeremy... É esse nome aí que vocês viram Eles estão falando que em alguns anos eles se preocupavam muito em uma visão, né? Eles queriam muito trabalhar com arte e gráficos em tempo real Primeiro, eles precisavam superar dois grandes... Duas coisas difíceis, né? Que é a primeira, a iluminação global, dinâmica Que pode ajudar muito, reflexos em tempo real, né? De forma que o jogo não precise mais ficar preso ao mundo De forma estática, né? Apesar de ser mais rápida, eles vão chamar isso de Lumen Esse novo sistema de Lumen E aí eles vão falar sobre outra... Cara, é muita tecnologia, é muito nome aqui É a geometria virtual, né? Dinâmica? Alguma coisa assim Deixa eu ver De novo Ah, geometria virtual verdadeira, né? Então... Cara, são... Cara, vocês vão ver Só vamos Eu tô nervoso Cara, isso aqui que ele fala é muita informação, gente Eu sinto muito É... Cadê, 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 cara? Cadê? Aqui, ó Com isso, os artistas não precisam considerar mais o número de polígonos Isso aí é uma coisa extremamente importante Extremamente relevante na hora de você criar um negócio de um jogo Pra você criar um personagem no ZBrush Na hora que você tem que passar ele pra real-end Você precisa diminuir o número de polígonos Um monte de coisas De triângulos Você tem que fazer tudo em low-poly Pra poder garantir performance no game E agora você... Aparentemente com essa nova tecnologia Você vai poder importar diretamente do ZBrush Coisas extremamente realistas Extremamente de triângulos Com coisa de bilhões de triângulos Você vai poder importar E vai ficar bonitão lá no seu jogo Sem afetar basicamente nada da sua performance É insano isso daqui É insano Eles estão falando aqui que pode... Vão importar literalmente coisas Que são usadas só em filmes Pra dentro do jogo Então vocês estão vendo aí a qualidade, né? É uma nova era É uma nova era, cara Ele tá falando aí justamente Na questão Ele pode importar diretamente O modelo do ZBrush Pra Unreal E GG, sabe? E vai rodar bom Recursos de fotogrametria E dados do CAD, né? E aí você não vai precisar mais perder tempo Pra otimizar as coisas e tal E também, isso é o que é o que é tudo É uma arte que só funciona E nós chamamos essa nova tecnologia Nanite Nanite, né? Ele fala aí da tecnologia nova Que é que você pode importar Essas milhões de coisas aí E não vai dar em nada, cara Materiais brutos muito bons, né? Essa é a imagem do futuro Da Unreal Engine Rodando diretamente No Playstation 5 Em tempo real Em tempo real, gente Vamos ver Vamos dar uma olhada Olha isso Insano demais, cara Insano Insano, insano Bom, aqui ele falou Que vai dar umas pausas Durante a gameplay, né? Pra poder ir explicando Os recursos que foram implementados Novos e observações Enfim A maioria dos modelos Que vocês vão ver aqui São usados Com recursos do Mega Scan Da Quixel 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 Enfim Que a A Epic Games comprou, né? A Quixel A Epic Games compra tudo Tudo que é tecnologia Tudo que é novo Comprou E ela tem lá, tipo Recursos ultra realistas Que são usados Tipo em Rei Leão Em filmes como Rei Leão Mogli Tá ligado? Aquelas artes Daqueles leões Aquele terreno Que é tudo real Que você não sabe definir Se é real Ou se é Fake E literalmente Eles estão usando Os recursos aqui, né? E a Epic comprou Lá Ou essa empresa E liberou de graça Ou seja Se você é um usuário Da Epic Games Você simplesmente pode usar Esses recursos Que são usados Em cinema Você pode usar Na sua casa Salve Epic Games Salve Epic Games Salve Salve Ó Geralmente é usado Para filmes Cada recurso Possui milhões De triângulos Texturas em 8K Aí ele tá falando Coisas importantíssimas Aqui, cara Não tem como Não pausar Ele tá falando Que esse novo Sistema Nanite Que eu tô chamando Nanite Tem a pronúncia Em inglês Nanite Ela é capaz De renderizar Bilhões De triângulos De geometria Original Como ele tá falando Aqui É insano Cara É insano Isso daqui Aí ó A Nanite Ela comprime E sem perda Cerca de 20 trilhões 20 bilhões De triângulos Na verdade 20 bilhões De triângulos Isso é muita coisa É muita coisa Cara Isso daqui Olha isso, cara São muitos triângulos Aqui Ele tá falando Aqui Que a luz Desse ambiente Aqui Não é completamente Dinâmica Parte dela É fixa Por exemplo Na caverna Tem duas luzes Aqui Uma vindo do sol A luz global Dinâmica E outra Que é pra iluminar A própria caverna Vamos dizer Aí ele vai desligar Aqui agora A iluminação Global Só pra vocês verem A diferença Olha isso, cara Ele tá mexendo Aí na Na rotação Da luz Do sol Cara É insano Demais Insano 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 Demais Cara A gente tá falando Aqui Mexeu bastante Também na Configuração De áudio Pra Você se sentir Mais que você Tá Configurações De reverb E tal Pra você sentir Como se fosse Alguma coisa Perto de você Realmente Ou uma caverna Se sentir Dentro das características Do jogo Bases Like actual caves That we sampled And reproduced Them in virtual Spaces Sound field Rendering Allows us To record And play back Spatialized audio Sun All of this All of this Adds To a more Immersive Experience Ainda Ele tá falando já de um Outro sistema aqui que é o sistema de partículas né é o niagra que foi o que eles fizeram aqui com o mocego né esse sistema de mocego aí foi usado o sistema niagra cara insano cara olha a água a água cada passo que ela dá vai se mexendo a água vai subindo vai se comportando de maneira diferente tem um novo sistema de fluidos naquele como ele falou aí caraca é muita coisa não tem condições de eu não tô conseguindo nem falar no vídeo direito não tô conseguindo expressar tudo tá ligado tem muita coisa aqui rolando não tem como vamos só assistir cara tá complicado de falar eu gosto muito de explicar as coisas mas eu não quero interromper muita gameplay sabe resumindo aqui ele falou sobre resumindo não né melhorando o que ele comentou aqui para quem não sabe o sistema caos é um sistema que já existe dentro da real foi implementado pouco tempo atrás nas últimas versões já existe mas aqui é uma versão mais aprimorada ainda versões à frente dele que é um sistema de destruição né de cenário as coisas caindo partículas quebrando e também é aplicado também tecidos da roupa né tecidos destruindo e tal enfim é insano esse sistema caos também a versão que ele tá hoje não é tão boa senão otimizada mas aqui parece que melhoraram bastante é isso aí o que é que a gente tem que abriram agora o ambiente é tão complexo nós precisamos de melhorar os sistemas de animação para adaptar nós já temos aplicável a frente e motão Bom, o que ele falou aqui basicamente é que os ossos do personagem, né, é basicamente que nem os ossos do corpo humano, né, tem uns ossos lá que dividem a mão, os ossos da mão, os ossos do antebraço, braço, ombro, enfim, e aí você vai completando o osso do personagem, né. E existem ossos específicos que na verdade não são ossos literalmente, eles são como se fossem pedaços ali que vão ficar, que vão sinalizar pro conjunto de ossos onde que deve ser apanhado aquele objeto. Por exemplo, se ele vai pegar uma caneca com as mãos, então esse osso IK, ele vai dizer que é pra pegar com a mão direita ali e colocar os dedos certinho, né, na caneca, sem passar a mão, sem atravessar a caneca, sabe, é como se fosse um posicionamento correto de onde deve se tocar ou segurar ou fazer a animação, sabe. E eles estão falando que agora esse sistema de ossos IK você vai poder, vão poder ser ajustados de forma dinâmica, isso é absurdo, cara, porque eu não vi nada parecido com isso, porque é tipo, dependendo das circunstâncias, dependendo do local, se ela vai escalar uma parede, ela pode simplesmente, os ossos podem se mudar, né, podem mudar de posição pra poder fazer a animação mais perfeita, mais precisa. E aí depois se ela vai fazer uma animação pegando um celular, então os ossos voltam pro normal, os ossos IK, no caso, tá, pra poder ela pegar o celular de forma normal. E isso é, resolve muitos problemas com relação a bugs de animação. Atualmente. Esse detalhe que ela colocou agora, que ela veio andando aqui e fez isso daqui, ó. É justamente uma aplicação disso que eu acabei de falar, né, ela vai lá e coloca a mão certinha, bonitinha ali, graças aos ossos IK, né, e graças a essa nova tecnologia aí de... essas coisas. Ele dá um exemplo aqui de várias tecnologias, várias tecnologias funcionando ao mesmo tempo, tipo, a iluminação, ele mostrando como afeta o Niagra, né, e os bugs, os... os escaravelhos ali, né, que parecem ser escaravelhos, né, o besouro mesmo, reagindo a luz e, cara, é muita tecnologia envolvida em uma... questão de segundos ali. É insano demais, cara, isso aqui. Ó, o Lumen, tá falando do Lumen. Cara, isso daqui é insano demais, cara, isso aqui não é possível, não é, não, você tá, tá de zoeira, isso aqui é insano, cara, isso aqui é insano demais, mano. A estátua foi importada diretamente do ZBrush, como ele tá falando aqui, e tem 33... mais de 33 milhões de faces triangulares. Isso aqui é muita coisa, jovens, é, é muita coisa. A estátua, ela tá perfeita, ela tá... como o cara criou, sabe, ele não precisou reduzir o LOD, ele não precisou... é... ele não precisou otimizar em nada, ele só criou e importou pra Unreal. ou seja, tá o gráfico absoluto aí, tá o... a qualidade absoluta. 33 milhões de triângulos. Não criou mapas normais, não criou LODs. Ó, não criou mapas normais, não... cara, isso aqui é... é insano, cara. Aí ele fala aqui, nem uma estátua só não é suficiente pra gente. Ele colocou 500 fuck-status nessa próxima... Isso aqui era pra cair o FPS e pra... menos um. Isso aqui era pra cair o FPS muito, cara. Que é muita... Muita coisa pro processador. Só essa estátua tem mais de 1.6 bilhões de triângulos. E existem cerca de centenas de bilhões de triângulos durante toda a demonstração. Centenas de bilhões, cara. Olha a iluminação como é linda, cara. Como tá lindo nesse jogo. Aqui eles falaram que isso aí... Tanto o Lumen, né, quando essas tecnologias estão sendo executadas diretamente no Playstation 5, elas podem ser usadas... Esses recursos já são... É... usáveis, né, no Playstation 5. É tanto que essa demo tá rodando diretamente no Playstation 5. o efeito de partículas, cara. O portal está aberto. Ué, ela voa agora? E aí, ela voa agora. E aí, ela voa agora. E aí, ela voa agora. É, meu irmão, é... O bicho vai pegar. 5, Unreal Engine 5. Caraca! É, galera, tá vindo grande a bicha, hein? Quando tiver a oportunidade de poder fazer download dela, né? Eu tenho a versão 4 aí, algumas versões, né? Eu vou, com certeza, trazer vídeos aqui pra vocês explorando os novos recursos da Unreal Engine 5, né? Bom, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esquece de deixar o like aí, deixa o... Se eu gostei aí, cara. A gente viu coisas interessantíssimas aqui, principalmente pra quem gosta, pra quem empolga tanto com o desenvolvimento de games assim, como eu, né? Eu... Putz, cara, tem muitos recursos aqui. Dá vontade de ver esse vídeo aqui dois, três, quatro vezes. O link oficial do vídeo vai estar na descrição. E eu espero que vocês tenham curtido assim como eu curti muito. Foi um prazer gravar esse vídeo pra vocês, porque eu peço até desculpas aí pelas, né? Por me embolar em algumas coisas porque eu fiquei muito emocionado, muito. Queria fazer muito esse vídeo rápido e fazer logo pra vocês. Cara, é... Sem... Sem... Sem o que falar. Unreal, ela tá... Ela tá... Basicamente, ela tá fazendo o seguinte. Ela tá dando o poder que tava em estúdios gigantescos a um usuário comum. E muitas dessas coisas, elas são de graça, cara. Todos os objetos, todos os assets do... Do Megaskin, que agora é da Epic, são de graça, cara. E são coisas que estão sendo usadas em cinema. Como eu falei, em Rei Leão, Mowgli. É insano, cara. E isso de graça, assim, coisas que variam milhões de dólares estão sendo distribuídas de graça. É... É insano, cara. O que a Epic tá fazendo pelos desenvolvedores que não tem recurso nenhum ou pouco recurso, é insano. É algo de se aplaudir. Tá? Eu fiquei bastante feliz com esse vídeo, com os recursos que a gente vai vir aí. E... Vamos nessa, né? Você me vê e vê outras pessoas desenvolvendo jogos e sonha em desenvolver os seus próprios jogos também? Saiba que a única maneira de trabalhar fazendo o que ama é agindo. Milhares de pessoas como você estão criando jogos nesse exato momento e vivendo disso. E saiba de uma coisa, não há nenhum curso adicional para publicar e vender seus jogos nas melhores plataformas como Steam e Google Play. Quer saber mais uma notícia boa? Nesse exato momento você pode adquirir o curso Dunk Code, que é o melhor e mais completo curso de desenvolvimento de games do mercado com super desconto. E mais, garantindo a sua vaga agora, você ainda conta com acesso vitalício ao conteúdo do curso, seis bônus exclusivos, suporte individual, certificado e atualizações de novas aulas sem custos adicionais. Para que seu sonho de viver de jogos seja uma realidade em sua vida, é só acessar o link que está na descrição ou no comentário fixado aqui no vídeo. Então para de deixar para amanhã a vida que você quer levar hoje. Mostre para todo mundo que é possível sim ficar no computador o dia inteiro, fazer o que ama e ainda ganhar dinheiro com isso.